Sem Resenha Acústico Tira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandinha rouba o coração na cama Chega em alta e diz que ama Depois te esquece de ver Aô, mulher danada! Vambora! Na ponta de uma bodega Largada daquele jeitão Cadeira amarela, camisa não Cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho Julgando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor E chorou que me atire o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandinha rouba o coração na cama Gêmea em alta e diz que ama Depois te esquece de ver Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandinha rouba o coração na cama Gêmea em alta e diz que ama Depois te esquece de ver Segunda moça Andres Mia E pensou que a gente faz